Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo. E esse aqui é aquela emoção maravilhosa, porque tem muita coisa envolvida, onde você vai aprender bastante coisa, muita coisa inclusive. A galera tinha pedido no meu Instagram, que é Caio CFX, está aparecendo aqui do lado. Se você quiser seguir, siga, sinta a sua vontade, mas esse não é o intuito do vídeo. Caio, como é que você conseguiu fazer esses treinos que aparecem lá, a velocidade, a técnica e tal? Tem como você ensinar isso? Tem como a gente aprender isso? Sim, aqui para quem já é assíduo do canal, entende e sabe que a gente tem a playlist de treinamento, como vocês estão vendo aqui. Que tem muita coisa, boxe, Muay Thai, Kickboxing, é a parte que eu pratico. E aí tem faixas pretas de Jiu Jitsu, que ensinam também a luta agarrada, grappling, submission, o próprio Jiu Jitsu. E com certeza nós englobamos o MMA também. Tá Caio, o que a gente vai ver nesse vídeo do Ryan Garcia, um dos boxeadores mais rápidos do mundo? Bom, para quem não me segue no Instagram e não sabe do que eu estou falando, eu vou passar um pequeno trechinho desse vídeo aí, que a galera começou a perguntar, que é meu, sobre boxe. E aí depois a gente vai assistir o vídeo do Ryan Garcia, onde eu vou comentar os treinos dele e mais ou menos o porquê de cada treino, de cada aparelho e de cada exercício. E isso tudo lembrando que nós estamos abrindo o clube de membros dia 6, se eu não me engano, acho que é segunda ou terça-feira, dia 6 de setembro. E aí sim vocês saberão tudo sobre o mundo das lutas, literalmente. Bom, esse aqui é o vídeo que eu tinha colocado no Instagram, assistam. Sou eu fazendo exercícios com meu treinador de boxe. Esse já é outro tipo. E agora a gente vai ir para o Ryan Garcia. Vamos lá. Punching ball, punching bag, não sei como a galera chama isso. Depende de um bob também, mas o bob ele tem a parte do corpo do aparelho fixa. Parte de manopla com esquiva e golpes cruzados. Esquiva, golpe cruzado. Esquiva, cruzado. Mais essa punching ball aí que falam no termo inglês. Basicamente é quanto mais rápido tu bate, mais rápido o teu adversário, que seria essa bola com a mola, ela volta. Então é como se tu fosse fazer um sparring devagar e o cara te devolve devagar. Quanto mais tu acelera, mais o cara vai acelerar contigo. Então mais o teu reflexo vai precisar ser rápido. Aqui é uma sombra, com explosão, possivelmente com a sacola de um saco, que ele estava perdendo peso. Mais uma manopla de velocidade. Ele é muito rápido. As famosas sequências de uppercuts ali, bem cruzadinho, fechadinho. Essa pera gigante a gente tem na academia, posso fazer exercícios com ela também. Ela é meio termo entre precisar de potência e precisar de velocidade. Mais um pouquinho desses uppercuts fechadinhos para perder peso e trabalhar com velocidade. Sempre que ele está com essa vestimenta, ele está perdendo peso, queimando gordura. Aqui é uma sequência de evolução de velocidade. Tu vai começando devagar, teu treinador vai junto contigo e tu vai acelerando. Até o limite, tanto que o treinador e tu precisam estar no timing. Esse, para quem não sabe, é o pai do Ryan Garcia. Se você não conhece Ryan Garcia, coloca boxeador mais rápido do mundo aí na... Boxeador mais rápido do mundo, o CFX. Vocês vão ver vídeos dele lutando. Esse aí é aquela pera gigante, como eu falei. Trabalhando sempre entre meio termo de velocidade e meio termo de força total. Aqui é aquele saco de pancada de boxe. A mesma coisa serve. E aqui ele está usando essa punching ball aí, sem luva. Para ter um timing melhor da conexão do seu punho. E até, dependendo da força que ele bate, volta até mais rápido, né? E a parte que ele faz essa punching ball aí é cego, né? Com os olhos vendados vai aparecer daqui a pouquinho. Aqui com... Aqui a gente chama de espiga, né? Mas... São aquelas coisas de piscina, que tu compra bem baratinho. Cada uma delas deve ser 20 reais. Para trabalhar esquiva, trabalhar toque. É uma explosão, onde quando tu é tocado, a galera fala que é igual o fio desencapado. Tem que trabalhar muito rápido. Quando te toca, tu esquiva e contra-golpeia. Esse aqui já é um exercício que... É mais fixo o alvo e mais forte. Ou seja, o alvo não se movimenta tanto. Então ele tem que ter punch e não tanta velocidade. Ele tem que conectar, é força mesmo. Vocês podem ver que ele joga mais seco, mais tranquilo, só que pesado. Por isso que eu tenho que variar o treinamento. Para cada momento da luta, cada momento da preparação, ter um tipo de habilidade a ser... A sua skill ser evoluída, né? Isso aqui é a perinha famosa. Ele está trabalhando apenas na movimentação da pera sozinha. Golpes isolados. Então, basicamente, ele tem que acertar um alvo em movimento e não errar. Está fazendo isso quase que uma vez com cada mão, duas com cada mão. É bem legal. É muito preciso isso que ele está fazendo. E difícil. Um dos exercícios que ele mais usa, cara, e que eu acho que é foda. Até me deu até vontade de comprar uma punching ball dessas e treinar e... Claro, evoluir. Para mim, mas também para mostrar para a galera. E fazer sequências semelhantes a essas que o Ryan está fazendo. Esse saco de pancada já é bem pesado. Deve ter uns 80 quilos, 70 quilos no mínimo. E na movimentação do saco, ele tem que trabalhar e não deixar o saco ficar estático. Que nem esse, que é um pouco menor. Fica sempre na diagonal o saco, querendo voltar. E ele trava. Sombra com corda. Ele não está utilizando a corda ainda. Deveria fazer um pendulo, uma meia lua, mas enfim. Está fazendo só uma sombra. Volta a punching ball aí com... Com luva. Upper e cruzado com a mesma mão é uma coisa que ele faz excelentemente assim, cara. É bizarro a força que ele imprime nesse cruzado de esquerda. Upper não tanto, mas o cruzado de esquerda é letal do Ryan Garcia. Aí ele já tinha ganho um pouquinho mais de corpo. E aí, mostrando um pouquinho de um cara bem pesado com o cinturão, né? Ver se o cara aguentaria. Os cruzados de esquerda ele está aguentando, mas já está meio mal. E agora de direita. Ah, já passou mal, nego, velho. O Ryan deve bater bem forte, cara. Bem firme no lugar certo. E agora, olha isso. E depois o segredo aqui do canal, tá galera? Assistam aí. Olha isso. Tem uma informaçãozinha minha aí. Tamo junto. Fique esperto. Vai ter uma coisa muito legal pra vocês. Prometo. Dá a minha palavra. Eu não quero dizer nada, né? Mas estamos vindo devagar, né? Se você quiser saber mais, você me segue no Instagram aqui. Rafael Sombra 85, meu treinador. Ou você, melhor ainda, vai no YouTube. CFX Esportes. Se inscreve lá. Quanta coisa boa está acontecendo aí, pai. Tamo junto. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.